Você podia ter caprichado menos do beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Se fica bom esse arranjo, eu já lancei assim mesmo Amanhã, tá gravando? Tá gravando tudo, né? Você podia ter caprichado menos do beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter pegado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou nada Você só queria brincar Calma, eu tô tomando Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena